Salve galera, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, mais um camping para você. Eu sou o Alessandro Bastos, aqui do Portal do Camping, e hoje estacionamos aqui em Guarujá, mais especificamente, aqui na pousada e camping ecológico. Olha aí, ecológico mesmo. Fica comigo aqui, eu vou mostrar essa opção de acampamento aqui na cidade de Guarujá, menos de um quilômetro aqui da Praia da Enseada, uma excelente opção para você que quer conhecer Guarujá, toda a região, o Santos também dá para ir tranquilo, de ônibus, com transporte público, ou mesmo de carro, enfim. Fica aí a sugestão, uma super opção aqui em Guarujá, beleza? Antes, se inscreve no canal, fortalece o Portal do Camping aí, e indica para um amigo, para você, de repente, vir junto para cá, beleza? Fez isso? Então bora lá, conhecer um pouquinho mais do pousada e camping ecológico. Mostrando um pouco a localização aqui, tem essa estrada de terra, né? Hoje é de terra, amanhã eu já não sei, mas é apenas, acho que 100 metros ou menos. Indo reto aqui, Praia da Enseada, beleza? Do ladinho, é Ponta Sul da Praia da Enseada, então bem do ladinho já é a Praia da Pitangueiras também, então bem fácil para você se localizar. É aqui, então, a entrada. O telefone é esse aqui mesmo, mas está tudo na descrição aqui também, beleza? Chegando aqui, só parar que a galera já vai lhe atender aqui, beleza? Bem tranquilo aqui, tem câmera de segurança, fica bem localizado aqui o camping. Desse lado de cá, a recepção, né? Você pode parar o seu motorhome aqui e fazer todos os detalhes, né? Para você acampar aqui. Do lado de cá, como é a pousada e camping ecológico, tem as opções aqui de pousada, né? Quartos de solteiros, de casados, família. Bastante opções aqui de excelente custo-benefício, beleza? Tem essa subidinha aqui, está percebendo que a gente está subindo, né? É uma subida que pode assustar, mas não é aquilo que parece ser, não. Então, bem tranquilo, subir aqui de Kombi, bem sossegadinho. Aqui a gente tem um quiosque cheinho de tomadas aqui. Tomadas voltagem 220. Então, de repente, você pode deixar o seu celular aqui ou ficar aqui carregando, ou também outro eletro, né? E contemplando essa vista aqui. Bem bacana, bem legal. E aqui, inclusive, vai pegar sinal de Wi-Fi aqui do camping. E também, em todo o camping, vai pegar telefonia, tá? Pega super bem aqui, porque realmente é muito perto do centro. Então, sem problemas quanto a isso. Vamos conhecer aqui um pouquinho do banheiro feminino? Banheiro feminino. Bem grandão. As opções aqui. Bem bacana. São todos os banheiros privativos, né? Aqui. Banheiro a tomar banho. Aqui todos iguais. E aí, banheiro sanitário, né? Então, bem grandão o banheiro feminino. Vou mostrar o banheiro masculino também, porque ele é um pouco diferente do banheiro feminino. Do lado de cá, a gente vai ter também aqui opções de pias, lavanderia, né? De repente, você está precisando aí lavar roupas. Então, são três pias aqui. E mais pias aqui. Três pias também para lavagem de utensílios de cozinha. Aqui, duas duchas, duas duchas frias, voltando da praia, né? Um bom lugar para dar uma ducha aí, para espantar o calor. Banheiro masculino. Banheiro masculino, a diferença é que o sanitário e a área de banho são juntos, né? Tem essas opções aqui, também são quatro opções aqui de banheiro. Opa! A luz deu de acender. Aí, ela está meia fase. Então, tem essa opção aqui do banheiro masculino. Diferente lá, né? Mas a limpeza e o capricho continua sendo o mesmo aqui. Então, bem bacana essa opção aqui. Três aqui e tem mais esta opção de banheiro aqui. Bem bacana, né? E aqui do ladinho, a gente já tem o gramado central aqui. Com a opção para você estar montando a sua barraca. Então, bem tranquilo, bem cuidado. Graminha sempre a parada, a área arborizada. Tudo bem legal aqui para você estar passando dias bem legais aqui. A pousada e camping ecológico. É um gramado relativamente grande. Dado que a gente dá praticamente aqui no centro de Guarujá, aqui. Você não vai encontrar nessa área aqui pontos de energia para você, de repente, puxar para a sua barraca, alguma coisa assim. Porque nós temos aqui iluminação noturna, né? E a área de banho lá. A área de acampamento aqui de barraca é realmente bem grandona. Motorhomes, elas aceitam, porém de pequeno porte, né? Grandes motorhomes, eu creio que vai ter um pouco de dificuldade para subir, para manobrar ali. Mas se a sua van, de repente, não for assim tão maior com relação à Kombi, dá certinho também. Beleza? Ah, aqui faltou falar que era uma lanchonete, né? Que funcionava aqui antes da pandemia. No entanto, ainda não voltou a funcionar. Mas é... É um espaço bem bacana e fica com uma opção aí de acampamento aí em Guarujá. Beleza? É isso. Um camping super bacana. Um lugar legal para você conhecer aqui. Praia Laceada, Pitangueiras, Tombo. E faltou uma que eu não lembrei agora. Mas, enfim. Super vale a pena você fazer uma parada por aqui e vir conhecer em Guarujá e tudo que tem para oferecer. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado dessa opção aqui de camping. Se gostou, deixa seu like. Se chegou até aqui, deixa seu like. Fortalece o Portal do Camping mais uma vez. E eu te vejo no próximo vídeo, no próximo camping. Valeu? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.